Então, a gente vai usar essa forma aqui, ó, da BWB, tá? Essa aqui é de textura, mas você pode usar o ovo liso também, tá? Essa aqui é a forma de 250 gramas, tá? Pra fazer o ovo de 250. Então, aqui, ó, a gente tem 50 gramas de flocos de arroz, 100 gramas de chocolate derretido, chocolate fracionado, tá? Chocolate pra cobertura. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pôr o floco de arroz aqui dentro do chocolate. Vamos mexendo até agregar tudo aqui no chocolate. Depois, o resultado final, vocês vão ver que ele fica lindo, ele dá uma textura diferente. No final, aí, vocês vão ver que dá uma textura diferente aí, uma textura bonita, tá? Então, ó, já tá todo agregado no chocolate, então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa parte da tampa e essa parte do silicone. E vamos colocar essa misturinha que a gente fez aqui dentro. A gente coloca um pouquinho. Vamos dando uma apertadinha, assim, ó, pra ele ir acertando. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai levar pra gelar. E aí, depois, a gente vai desenformar. E já vamos colocar na nossa caixinha do ovo de colher, tá? E vamos colocar o nosso recheio, que é um mousse de limão. Gente, ó, cinco minutinhos, tá? Gelando. Ó, a gente vai desenformar, você vai ver que ele solta, tá? Se ficar ruim pra soltar, você só passa a mão, assim, ó, tá? Ó, a textura que fica, tá? Agora aqui, a gente vai pôr, ó, na caixinha do ovo, tá? Essa caixinha é do Rodrigo, fábrica de papel arroz. Tem lá no meu Face, tá? Eles têm umas caixinhas lindas aí. Esse talher bordado lindo, da Edna Cabral. Eu vou deixar o perfil dos dois aí na descrição pra vocês, tá bom? Gente, aqui, ó, a gente tem uma mousse de limão, que a gente vai pôr. Nós vamos pôr, ó, uma folha de arroz, que é do Rodrigo também, tá? No formato do ovo. Ele tem umas folhas de arroz lindas aí, pra ovo de Páscoa agora, tá? Ó, a gente vai pôr a mousse aqui dentro. Eu já gosto de colocar direto na caixinha, assim, porque daí você não fica manuseando tanto o ovo e não corre o risco de quebrar, tá? Porque essa casquinha texturizada nossa, ela é bem sensível, tá? Eu vou pegar uma colher ali, só pra gente acertar aqui, e aí a gente vai colocar a folha de arroz, tá? Deixa eu só acertar ele bem retinho aqui. Ó, só passa a colher assim, ó, pra ficar certinho, porque como nós vamos pôr a folha de arroz, então ele ficando bem certinho, a folha vai ficar bem lisinha, tá bom? Ó, vamos lá, ó, a gente vai aplicar a nossa folha de arroz, tá? Ó, dá uma apertadinha. Gente, folha de arroz não aplica em chocolate ao leite, tá? Tem que ser chocolate branco, ou fundo branco, ou chantilly, ou uma mousse clarinha, porque senão sua folha de arroz vai ficar escura, tá bom? Agora aqui a gente vai dar um acabamentinho em chantilly, eu vou bater o chantilly rapidinho, e já já a gente volta, ó, deixa eu pôr assim pra você ver, olha que lindo que fica, olha com o estalher, que charme que deu. Então, eu vou bater o chantilly e a gente volta já já, tá bom? Então agora aqui, ó, só pra dar o acabamento, ó, a gente faz umas pitanguinhas assim, ó, tá? Você pode fazer com o bico que você quiser, tá bom? Só vamos fazendo as pitanguinhas, e a gente vai diminuindo, ó, pra chegar na parte de cima. Deixa eu dar assim, fica mais fácil. Uma dica bem rapidinha aí, de um ovo diferente, texturizado, pra Páscoa, agora faz aí que você vai vender pra caramba. Um ovo desse aqui eu vendo por R$25, tá? No mínimo, com a caixa simples, nessa caixa decorada aqui R$30, tá bom? Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, pra participar do nosso mega kit de confeitaria. Coloca o print lá no meu Facebook, Pri Confeiteira, tá bom, gente? Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho